em que conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, para a gente falar um pouquinho sobre o trânsito, porque ontem teve sessão, um dos assuntos debatidos durante a sessão foi essa questão do trânsito aqui em Três Lagoas, né? O vereador inclusive usou a tribuna da Câmara para cobrar aí que a partir do próximo ano, Três Lagoas possa ter uma secretaria ou um departamento, mas com autonomia, né? Que os vereadores possam fazer os encaminhamentos em relação ao trânsito direto aí para a pessoa responsável pelo trânsito. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. E como o senhor analisa a questão do trânsito? A gente acabou de falar bastante sobre esse assunto agora, muita gente reclamando, muitos acidentes de trânsito. E qual é a sua análise? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a toda a querida população Três Lagoas que nos acompanha pela cultura, pela TVC ou pelas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui novamente, batendo um papo e levando informação. Bom, Ana, como eu avalio o trânsito é como a população está avaliando. Está horrível. Um, por parte, muitas vezes por parte de falta de consciência da nossa população. E outra, por parte de investimentos corretos por parte da nossa administração também. Então nós temos que avançar muito na questão do trânsito. Eu estou muito preocupado. A gente vê acidente diariamente, muitas das vezes com vítima. A gente vê novamente a invasão de caminhões pesado pela área central, pelo quadrante que é proibido o tráfego de caminhão. Então nós precisamos novamente tomar providências com urgência. Você sabe que teve um acidente de grande repercussão do caminhão da Coca-Cola, quando passou naquela colaboradora ali na área central daquela empresa do Gigantão. E a moça faleceu, causou uma grande repercussão. Muitas coisas foram tomadas naquela época. Mas, como se diz, no Brasil, a questão do tempo, tudo vai caindo no comodismo de novo. E hoje nós estamos com um trânsito violento e nós temos que fazer investimentos e melhorias com urgência. Exato. Vereador, ontem o senhor até falou de uma rua que dá acesso ali pra Lagoa, que passa em frente de Cuca Fresca, né? Eles fizeram alteração naquela rua e em outras ruas da cidade, mas o senhor também não concorda com as alterações que foram feitas? Não, não concordo, não concordo de forma nenhuma. Nós temos uma pessoa que faz sinalização e eu sempre elogio e parabenizo ele, que é o nosso grande amigo Ari, mas a gente sabe que ele não é uma pessoa especializada em trânsito, né? Ele faz sinalização, tem um conhecimento básico, sim, sobre a questão de trânsito, mas nós precisamos ter pessoas que realmente tenham um estudo técnico, um engenheiro de tráfego, alguém que realmente faça decisões e traga benefício à população e não transtorno, como está aquele cruzamento que todo dia, o professor Reinaldo mora naquela esquina, me procurou, e eu também acompanho ali, todo dia tem acidente, a maioria das vezes com vítima, ali naquela rua que desce em frente de Cuca Fresca, quem sobe Lagoa Maior, sentido centro, ele chega ali, ele cruza pra esquerda, sentido da Secretaria de Educação, avançando praticamente à frente de quem vem descendo. Só que realmente quem tá descendo tem que parar, é totalmente confusa aquela sinalização, e todo dia ocorre acidente, então alguma coisa tem que ser feita, então a gente vem cobrando, vem pedindo, outras questões, algumas ruas que eles deixam 5, 6 quarteirão preferencial e de repente colocam um par no meio do caminho, eu já contestei, falam, ah, mas nós fazemos isso pra reduzir a velocidade da via, colocam um retorno de velocidade, não pode mudar a preferencial de uma hora pra outra, até quem é de Três Lagos confunde, imagina quem é de fora, ocorre acidente constantemente nessa situação, e outros gargalhos que temos aí, que temos que resolver, como um departamento de trânsito é subordinado à Secretaria de Infraestrutura. Grande transtorno, Ana, você leva uma demanda, você tem que fazer ofício pro Secretário de Infraestrutura Osmar, pra depois ele despachar pro Departamento Municipal de Trânsito, é uma coisa que não precisaria, você tem que ter um departamento de trânsito, quando eu falei com o Cassiano, você acompanhou a sessão, falei, futuro prefeito, se o senhor não for criar uma Secretaria de Trânsito, mas que coloque um departamento de trânsito independente, subordinado direto ao Executivo, pra quê? Pra facilitarmos essa comunicação, pra nós termos acesso direto ao Departamento de Trânsito. Então, nós temos que ter pessoas técnicas, pessoas que realmente conheçam de trânsito, pessoas que vão desenrolar o trânsito de Três Lagos, e com total confiança do Executivo. Nós não podemos, às vezes, o prefeito tem que decidir qual é a rua que vira mão única ou não. Com todo respeito, o prefeito não tem esse conhecimento, ele não é agente de trânsito, eu sou policial militar agente de trânsito, e não tenho esse conhecimento profundo, tenho humildade de falar, temos pessoas que fazem faculdade, que é o tal do engenheiro de trânsito, pessoas com conhecimento profundo sobre a questão de trânsito. Então, nós temos que ter pessoas que realmente conheçam e pessoas que tenham a confiança do prefeito pra realmente trazer uma política de melhorar o trânsito de Três Lagos, porque, enquanto isso, estamos assistindo. Três Lagos, todo dia. Trêsagoense, ferimento constantemente, quando não, perde a vida. Exatamente, vereador. É o que eu falei agora, em há pouco, está coberto de razão, alguma coisa tem que ser feita pra melhorar o trânsito. Nós chegamos a uma cidade, a uma frota de 103 mil veículos, é um trânsito que está muito cheio mesmo, muito movimentado. Algumas ruas, por exemplo, Iamaguti Canquite, Mão Única, Antônio Estevão Leal. Então, tem que se verificar a possibilidade de transformar algumas... Na verdade, Mão Dupla, essas ruas são. Transformar essas ruas em Mão Única, né? Porque fica complicado ruas estreitas sendo Mão Dupla, né? É igual ali a João Marques, que dá acesso ao condomínio Quarta Lagoa e também a Paurias Ribeiro, saindo ali de frente a Chopperia Miller e você sabe que sobe reto. Ali é um tráfego intenso, é uma rua estreita e eu não sei o porquê até hoje não virou Mão Única. Bem fácil, ela sobe e a de lá desce. Então, assim, eu não entendo. Eu já pedi várias vezes para o Flávio, ali também uma demanda enorme, um movimento, muito acidente e não conseguimos entender o porquê não tem essas questões, não desenrolam em nosso município. Enquanto isso, volto a dizer, a gente vê os selagoenses sofrendo acidente diariamente, muitas das vezes com vítima e muitas das vezes perdendo a vida. Então, nós temos que ter a responsabilidade, eu tenho certeza que o doutor Cassiano também está acompanhando isso e ter essa sensibilidade de termos pessoas realmente profissionais. Não estou falando, Ana, que os que estão lá não estão, não são profissionais, como tem lá o grande Flávio Tomé. Mas às vezes está faltando autonomia e confiabilidade. Porque se o Flávio está lá e ele fosse meu diretor, se eu fosse prefeito, eu falava, Flávio, faça as melhorias para o trânsito. Se você conhece, tem conhecimento, faça as suas melhorias, julgar necessário. Eu, como prefeito, eu não tenho que decidir a mão, a rua que vai se tornar a mão única ou a mão dupla. Tem que ter uma pessoa de confiabilidade que entenda de trânsito e tem autonomia para fazer. Então, eu não estou falando que os que estão lá não têm esse conhecimento. Eu estou falando que tem que ter autonomia. Quem estiver lá ou quem for colocado lá tem que ter autonomia para realmente fazer os procedimentos que têm que ser feitos para melhorar o trânsito de Três Lagoas. Porque o que nós estamos vendo aí é lamentável o que a população está vendo diariamente. é acidente em cima de acidente, é um desrespeito. Então, assim, desrespeito com a vida e nós precisamos aí, principalmente eu, na Câmara Municipal, como representante da população, não posso assistir isso aí calado e não tomar providência. Exato. Vereador, o senhor falou ontem, inclusive, sobre a questão dos radares eletrônicos. É uma outra coisa que as pessoas têm questionado muito. Esses radares são eficazes? Vão resolver os problemas? Estão bem sinalizados? O senhor até esteve falando ontem, o senhor defende a retirada desses equipamentos? Eu não defendo a retirada. Eu defendo que eles têm que ser melhorados. Eu até apoiei quando foi criar esses radares em pontos estratégicos, mas não da forma que foi. Porque da forma que foi é uma pegadinha para multar a população. E você quer ver a população revoltada, Ana? Vai ser daqui 15, 20 dias. Agora começar a chegar as primeiras notificações de muitas. Porque muitas pessoas estão tomando muitas multas. Por quê? Não é por abuso. É porque os radares não estão bem sinalizados. O que eu cobrei e o que eu pedi era realmente radar que vem de encontro com as necessidades da população, com o display digital. Quando você passa no radar, como está em frente à Universidade Federal, você está ferindo a velocidade que você passou. E além de tudo, Ana, a noite ele fica piscando, ele fica te alertando que ali tem um radar. Então esse radar, ele surge o efeito que é necessário e o que a gente espera de um radar. É que realmente a população reduz a velocidade naquele local e não que fica gerando multa. Desagosto a capital mundial da celulose, uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões. Ano. Nós precisamos arrecadar através de multa de trânsito para os cofres públicos? Então os radares que foram instalados, com todo o respeito, eu respeito a decisão da administração, de quem fez esse convênio, um convênio com o Estado, de instalar esse radar. Mas sem o display digital e sem a sinalização necessária, está gerando multa e muita multa, Ana. Porque 40 por hora é uma velocidade, como eu falei ontem, lá na Câmara, de cortejo fúnebre. Então você vem ali, às vezes conversando com um amigo, às vezes ouvindo uma notícia no rádio, você não deixa de estar distraído no trânsito. Mas quando você vê, você já passou por ele a 47, 48 por hora, 45 por hora, que é uma velocidade baixa e você foi notificado. Principalmente aquele radar que tem ali no Círculo da Lagoa, quando você vem sentido até OT, sentido centro, que passa ali em frente à clínica do Dr. Bruno, aquele radar, ele fica logo depois da curva. Então se você vem ali, tem as placas, 40 por hora, 40 por hora, 40 por hora, é a velocidade da via, mas se você vê a 48, 47, você está notificado. É muito baixa essa velocidade. Capitão Lint-Mancine, onde você falar de trafegar na Capitão Lint-Mancine é 40 por hora, pelo menos 50, 60 por hora, aí você quer reduzir alguns pontos para 40? Eu até concordo, mas que tem uma sinalização que realmente alerta a população, que ali tem um radar. Você acha que essas sinalizações que foram colocadas aí não alertam? Alerta muito pouco, Ana, alerta muito pouco, igual eu disse para você, em alguns pontos ainda você consegue perceber a presença do radar, outros não. O correto, display digital. Você saber... Tipo a lombada, eletrônica mesmo. Exato, igual tinha. Você mesmo afere a velocidade que você passou. Agora, sem dizer a contestação. Às vezes eu vou falar, eu passei no meu velocímetro e estava a 40. Agora, o velocímetro do carro, você sabe que ele tem uma diferença, principalmente se não for digital. Pode ser que você passou a 40, mas o radar reconheceu que você passou a 45 por hora. Está notificado. Então, você não tem a ferição da velocidade que você passou. Então, eu defendo não a retirada dos radares nesses pontos estratégicos. Porque, para mim, o correto era a lombada. Eu já fui até criticado na câmara porque eu sou a favor de colocar a lombada do retorno de velocidade. Principalmente em pontos estratégicos, principalmente nos bairros, para levar mais segurança. Mas o que eu defendo é colocar o display digital nesses radares e com uma luz de alerta, uma luz amarela, uma luz que fica piscando, como tem em frente à Universidade Federal. Vai lá e copia aquele modelo da Universidade Federal que eu tenho certeza que ele vai surgir o efeito esperado. Que não é gerar multa, mas sim trazer segurança e a pessoa passar na velocidade permitida naquele radar. E o senhor acha que isso é possível? A substituição desses radares? Vocês pretendem entrar em contato com o Detran? Porque o Detran que é responsável para esses radares. Eu acredito que sim. É uma questão de adaptação. Eu acredito que sim. Agora, se não for, aí cabe ao prefeito atual e o futuro prefeito julgar se esses radares realmente estão trazendo o que ele deveria trazer, que era a finalidade que ele deveria trazer, que é realmente reduzir a velocidade em alguns cruzamentos em alguns pontos, ou está sendo uma fábrica de multa para penalizar mais ainda a população que paga tanto imposto, paga tantas coisas e mais agora esses radar. Que nem você desce lá para o bairro Jupiá. Ali já tem os redutores de velocidade, tem as lombadas naquelas curvas ali perto da Cargill, colocaram lá. Agora, se tivesse colocado um lá bem sinalizado, igual eu disse, com display digital, com certeza a gente não é contra, porque ele é uma ferramenta a mais para a pessoa reduzir a velocidade. Mas desde que seja bem sinalizado, informando como se fosse, como você bem informou, como se fosse aquelas lombadas eletrônicas que tinha no município. Sabe por que retirou as lombadas eletrônicas, Ana? Porque quando faz convênio com essas empresas, quando faz convênio com o Estado, essas empresas, principalmente que muitas das vezes são terceirizadas, eles querem arrecadar. E se não gerar multa, eles não arrecadam. Por isso que aquelas lombadas eletrônicas acabaram com elas, porque não gerava multa. Então as empresas não têm interesse de colocar onde não gera. É pura verdade, é igual esse radar. Sabe por que tem convênio? Com certeza é convênio não só com o Detran, mas com certeza tem uma empresa terceirizada de prestar serviço? Porque esses, dessa forma que foi colocado, vai gerar muita arrecadação. E a empresa que coloca isso aí, eles querem realmente que gerem multa, porque senão eles não ganham. E eu tenho certeza que dessa... Eu não estou afirmando, mas eu tenho quase certeza que é dessa forma esses radares que foram colocados, porque esses vão gerar muito dinheiro para as empresas. Então é lamentável. Eu vou fazer um documento e vou tomar todas as providências. Da forma que está, eu peço a suspensão imediata, até que eles julguem uma forma de colocar o display digital. Aí você pode ter certeza, Ana, que é mais fácil eles tirarem o radar, porque é um radar realmente que não gera multa, quem está prestando serviço não tem interesse. É mais fácil eles tirarem... Exatamente, não dá lucro. Então é mais fácil eles tirarem esse radar do que eles colocarem o display digital e realmente ter uma ferramenta que vai reduzir a velocidade, mas não vai gerar multa. Aí eles não têm interesse. Pois é, a gente tem recebido muitas reclamações justamente isso, as pessoas alegando que quando já viram, já passaram lá, às vezes 40 e pouquinho, 42, 45... Parece que tem uma tolerância de 10%, 44. Então 45 está multado, mas é muito baixo o ano, 45 por hora. Então assim, eu fico observando essa situação e lamentando. Eu fico até com tristeza de ver. Só que eu disse ontem lá na tribuna, você vai ver, começa a chegar enxurrado de notificação e a população desaguar lá nos nossos braços chorando e pedindo por ajuda. Porque você sabe que essas notificações não são baratas e sem dizer que penaliza com um ponto na carteira. Exatamente. Os vereadores já se preparem. Se preparem. Me preparo porque a Josier Ferreira está dizendo sobre essa questão dos acidentes de trânsito, que ele diz que precisa se adequar aos infratores, muitas pessoas realmente tomando multa, é preciso haver conscientização. Ele diz que 40 por horas dentro da cidade é uma velocidade alta, é a opinião do Josier. Até o Bruno diz, olha, eu vou dizer, sargento, tira e põe, um exemplo, na frente da escola Maria Olalha Vieira, que já foram colocados vários quebra-molas ali, radar, e até hoje não tem nenhum redutor de velocidade em frente à escola Maria Olalha Vieira ali na Capitão Olímpico Mancini. O Afonso Campos também diz, Ana, na Esplanada da Nobre, próxima feira, após ser asfaltado, ficou muito estreita em todo o percurso dela. Não passa veículo, é um grande fluxo, já tem vários acidentes ali acontecendo. A Yara Brandão diz, bom dia, Ana, na rua Urias Ribeiro também, precisa ser verificada. São muitos acidentes acontecendo ali que a Antiga Boiadeira, é o que o senhor falou, aquela rua ali também está problemática, né? Tem uma nota de áudio aqui também? Tem também, Fernando? Vamos ouvir? E contra o coletivo, eu falei assim, que o povo reclama também. Fernando, eu mandei assim, aproveitando que o sargento Rodrigo está aí, quero que ele dê uma olhadinha na escola Rotirigna, como ali é impossível você ir levar os nossos filhos para a escola. É impossível, tá? E contra o coletivo, eu falei assim, que o povo reclama também porque gosta de reclamar, porque aqui no meu bairro passa, o coletivo fica vazinho, dá a volta e volta vazinho, dá a volta e volta vazinho. Também sobre essa questão do transporte público que a gente falou, então na verdade a gente vê que é uma série de questões, de reclamações, indicações, melhorias envolvendo a questão do trânsito, que vai desde o transporte público até a questão dos acidentes de trânsito, é o que eu falei, o transporte público não funciona direito, as pessoas acabam tendo que circular com seus veículos próprios. Então tem que ter algo realmente para melhorar o trânsito de um modo geral, inclusive transporte público. Ah, com certeza. Ana, só pegando um ganchinho, quero mandar um abraço, mandou uma mensagem que o nosso vereador eleito agora, o Fernando Jurado, está acompanhando o seu programa, sempre acompanha, está na escuta, e também mandar um abraço a todos aqui, que recebi dezenas de mensagens que não vou conseguir agradecer a audiência de todos aí acompanhando o nosso bate-papo aqui. Mas como essa senhora falou sobre o transporte público, eu vou até pegar um gancho do que ela falou e dizer para ela o seguinte, Três Lagos não tem muito hábito de usar transporte público, por que também? Porque você não tem um ponto de ônibus adequado, você não tem uma placa informando o horário que o ônibus passa. Agora eu pergunto, como você vai parar lá num pauzinho azul, num sol de 40 graus em Três Lagos, aguardando, só Deus sabe a hora que aquele ônibus passa? Se nós tivéssemos ponto de ônibus com a informação, olha, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, em ponto, ou com aqueles atrasos tolerantes de 5 minutinhos, 3 minutinhos, o ônibus está passando, de repente começaríamos a mudar a cultura da população e usar o transporte público. Mas da forma que está, Ana, você vai ficar lá num sol escaldante, chuva ou sol, com aquele pauzinho azul, não tem uma cobertura, não tem nada, aguardando o quê? E quando? Então, às vezes, isso aí também é o problema dos ônibus estar circulando vazio em nosso município e nós não conseguirmos ter essa cultura da população usar o transporte público. E agora a questão da Urias Ribeiro e outras vias, como cita aí, nós temos que buscar melhorias, sim, com o redutor de velocidade, com ferramentas. Eu respeito a opiniões contrárias sobre o 40 por hora. Eu não estou falando que 40 por hora é uma velocidade baixa. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que os pontos que limitam a 40 por hora, eles têm que estar mais sinalizados, principalmente onde tem um radar. Porque se você estiver utilizando aquela via e muitas das vezes você passa 47, 48 por hora, você vai ser multado. E quem é condutor de veículo como eu sou sabe que 45, 47 por hora, principalmente nas avenidas, não é velocidade alta. Sim, 80, 90, 100 por hora é uma velocidade altíssima para essas avenidas. Mas você trafegar ali a 50 por hora, 55 por hora, principalmente na Capitão de Mancina e outras vias arteriais, não é velocidade alta. Quem é condutor sabe disso. Mas respeito a opiniões contrárias. Então, o que eu estou pedindo é o display digital nos radares, ali onde fica piscando uma luz laranja para estar informando melhor onde estão os pontos de radar para a nossa população realmente ter a finalidade do radar. Você passar em velocidade baixa, num cruzamento ou naquele ponto da via. Agora, não estar ali para realmente gerar multa. Então, é lamentável essas questões. Então, eu vou estar ali lutando, cobrando, pedindo para que alguma coisa seja feita. Por quê? Se eu estou aqui hoje quando você abriu esse espaço, é porque eu não estou aqui à toa. Não está doendo no meu lombo. Está doendo no lombo da maioria da população e muitos da população que nos procurou. E eu represento eles e eu sou a voz deles. Então, se a maioria está pedindo, está pedindo para o socorro e está entendendo que está errado, eu tenho que falar. Como eu falei sobre a questão daquela lei que fala sobre a questão de vocês terem a obrigatoriedade de emprestar socorro para animal atropelado em via pública. Eu sou um defensor da causa animal. Mas, Ana, eu atropelo um cachorro na rua. Eu vou ligar para quem? Você atropelou. Você não pode criar um projeto de lei sem dar ferramenta para a população. Todo mundo gosta, acho que a maioria gosta de animal, acho que a maioria da população. Mas só que você tem que ter ferramenta. Pois é, mas essa lei já foi até sancionada, foi publicada no Diário Oficial na última quinta-feira. É uma lei agora. E é isso que a gente questiona, exatamente. Atropelou uma capivara, atropelou um cachorro. Quem aciona? Vai ligar para onde e vai levar para onde? Então, nós tínhamos que ter, primeiro, um hospital veterinário para atender uma emergência e atender os animais da cidade. Segundo, nós tínhamos que ter algum veículo adaptado, alguma coisa certa, como um SAMU, um SAMU para resgatar animal. Então, eu no dia do projeto, eu nem votei porque eu presidi a sessão, o doutor estava viajando, o doutor Cassiano, mas eu ponderei, eu usei da tribuna e pedi para o líder Tonhão, do governo municipal, que levasse essas demandas, porque ele vai ter que, esse projeto, ele vai ter que ajustar eles através de decreto. Agora, você cobrar uma multa de quase 5 mil reais para quem não prestar o socorro para o animal, mas você não dá a ferramenta, como que você vai atropelar um cachorro, ou um gato, ou uma capivara, um animal até maior, e você vai fazer o quê? Colocar dentro do carro? Você não tem um... E vai levar para onde? Vai levar uma mordida. Você não tem um telefone de emergência para ligar, né? A disposição da população que realmente funciona. Sim. Para você ligar, como funciona o do bombeiro, como funciona o SAMU, mas como funcionasse um resgate veterinário. Olha, eu atropelei um cachorro na fila into Miller, está aqui, está machucado, daqui 5, 10 minutos, o carro vai estar lá, 15 minutos, resgatando aquele animal e levando e tomando as providências que julgar necessário, levando para um hospital... E é importante deixar claro que a gente não é contra... Aliás, as pessoas atropelou tanto ser humano e animal que tem que prestar socorro. Mas, é aquela questão, ser humano, você sabe onde que liga. Sim. E no caso dos animais, não colocaram isso na lei. É o que eu falei, Ana. Então, você está assim... Inclusive, ela foi sancionada e publicada. Então, assim, eu fico olhando, eu também não sou contra. Pelo contrário, eu sou a favor. Temos que ter responsabilidade com os animais. Agora, outra fala no projeto, e penalizar quem deixou o animal na rua. Às vezes, você atropela um cachorro, causa até dano no seu veículo também. Então, eu que atropelei, sou penalizado. O cachorro entrou na frente ali do lado. Agora, quem solta cachorro para a rua, tem pessoas que soltam o cachorro para a rua, ah, vou soltar meu cachorro para a rua, irresponsável, o bichinho dá uma volta. O cachorro não tem essa... É como se fosse uma criança, não tem esse segmento sobre a questão do trânsito, do perigo. Então, e cadê? Eu não vi no projeto penalizando o proprietário, que deixa um cavalo solto na rua, que deixa um cachorro. Mesma coisa, as capivaras da lagoa, volta e meia, estão sendo atropeladas porque elas saem em busca de comida. Elas entram na sua frente do nada. E aí, como que faz? Como que você faz? Principalmente com a capivara, que você sabe que tem um dente muito afiado e morde, agressiva. Elas são boazinhas lá na lagoa, a gente sabe que elas estão praticamente domesticadas. Eu adoro as capivaras. Eu fico até com dó quando tira as capivaras e leva lá para o... Eu falei, pô, está quase domesticado, chega lá e vira um alvo fácil, para uma sucuri, para um jacaré. Mas, às vezes, por essa questão do controle também, delas ali, tem que acabar, de vez em quando, fazendo a retirada. Mas eu fico até com dó delas. Mas a gente sabe disso aí. Então, nós temos que ter ferramenta. Esse projeto atropelou. E foi a questão de você criar uma lei, mas você não ter ferramenta para a população. Sou a favor da lei? Sou. Mas tem que ter as ferramentas, né, Ana? É igual o trânsito de 3 a 2. Nós estamos debatendo aqui. Estamos debatendo o trânsito, mas nós temos que ter atuação. Você vê, né, Ana, essas caminhões pesados, novamente invadindo o centro da nossa cidade, passando pelas nossas principais avenidas. Você constrói uma jari mercante que está ficando linda. Aí você passa lá aqueles bitrem de madeira estacionado lá, trafegando por lá. Vamos criar ferramenta, pessoal. Vamos atuar. Esse tráfego de caminhão pesado, esses tráfegos aí pela... Ah, você vai lá no Montanini, a empresa fazendo troca de motorista naquela avenida do Montanini, não tem asfalto que aguenta. Capitãoito Mancini mesmo, um monte de veículo parado na Antônio Trajano. Isso, já naquele asfalto novo da Baudomar Leituga também. Então, assim, eu dou apoio até para os agentes de trânsito. Nós temos que fiscalizar, cobrar e criarmos ferramenta para que realmente venha aos interesses da nossa população. Nós temos esse departamento de trânsito, crie as leis que eles julgaram necessárias lá, manda para a Câmara, porque já vem do interesse e do jeito que eles necessitam. Crie as ferramentas, nós aprovamos para nós proibirmos, para nós inibirmos e expulsarmos esses caminhões pesados. Poxa, morreu agora? Eu acho que, às vezes, as pessoas não tomam dor. Mas e essa família dessa senhora de 61 anos que foi lá com as pernas esmagadas e não suportou a dor e veio a falecimento? Vai lá falar para o filho dela que você... Ah, mas esses caminhões têm que passar pelo centro para fazer as entregas e tal. Vai lá falar para a família que está sofrendo um momento de dor e não é um caminhão normal. Porque hoje as empresas têm aqueles caminhãozinhos pequenos de adaptação que é tranquilo, bem pequenininho, que faz as entregas na área central. E não podemos aceitar. É uma carreta, né, Ana? Andando ali pela Clodoaldo Garcia. Atrapalhando o trânsito, né? Às vezes, são folgados, o pessoal entregando cimento, aquelas coisas lá. Eles não têm respeito com sinalização, não põem nenhum cone, para na esquina, fecha a visão. Você, para cruzar lá, você fica numa roleta russa esticando a cabeça no para-bris porque eles fecham a esquina. Eles não respeitam a lei dos 20 metros. É uma lei que tem que... que está no Código de Trânsito. Uma carreta, um caminhão, não pode parar a menos de 20 metros da esquina. E eles param, ente com a esquina. É. Aí você faz uma roleta russa para cruzar a via. Exatamente. Então, nós temos que tomar providência, não só os agentes de trânsito municipal, mas também a Polícia Militar, através do Departamento de Trânsito da Polícia Militar, né? Temos o Tenente Lauro Santana, que é o comandante, bem atuante. Então, nós estamos preocupados com o trânsito e eu quero informar a população que está nos acompanhando. Nós não vamos parar por aqui. Nós vamos firme para buscar melhorias para o trânsito de Lagoas. Maravilha. Só para deixar registrado aqui, a gente recebendo vários recadinhos através do Facebook do JP News, o Gustavo Oliveira concorda plenamente com o vereador Sargento Rodrigues, A Thelma Brun diz, olha, hoje, nas zoonoses, vem buscar os animais, alegando que não teram local para deixar. São vários cachorros sendo criados na rua, doente, nenhuma secretaria toma providências. Na rua Munir Tomé tem uma empresa de tacógrafo, onde caminhões grandes ficam estacionados nas vias laterais. A Ana Paula diz, eu estou de acordo com o vereador. Eles querem multa, né? Para ganhar dinheiro, não estão preocupados com os acidentes. E a Thelma Brun ainda parabenizando o vereador Sargento Rodrigues, né? Por defender aí a população, desabraço ao vereador e nosso obrigado por eles sempre estarem indicando obras e fiscalizando, sempre preocupado com o bem-estar dos cidadãos, sempre pronto para verificar os menores problemas. Está aí, então, muitos recadinhos. A gente poderia ficar tempos aqui falando sobre o trânsito, porque são muitos recados, mas eu quero agradecer, vereador, pela tua presença, por você ter vindo aqui para a gente debater um assunto tão importante que é o trânsito em Três Lagoas. Ah, com certeza, Ana. Eu que agradeço, agradeço a audiência de toda a população, agradecer até uma grande amiga parceira que realmente sempre traz a demanda da nossa cidade, as necessidades que ela encontra, é uma parceira. Enfim, todos que nos procuram, sempre trazendo alguma demanda, sempre tem a devolutiva. Então, a gente está muito preocupado com o trânsito, vou continuar na luta, eu sempre falo aqui, o prefeito Anjo Guerreiro não é um prefeito nota 10, é um prefeito nota 1000, só que, assim, algumas questões, a gente sempre fala, né? continuar o que está bom e melhorar algumas questões que têm necessidade e o trânsito é uma delas. Nós, com certeza, temos que avançar e melhorar muitas questões do trânsito e eu vou estar ali ao lado, cobrando o doutor Cassiano, orientando o doutor Cassiano para que realmente traga um trânsito mais seguro para a população e agradecer a toda a população pela confiabilidade na minha pessoa e pode dizer que o que vocês podem esperar da minha pessoa é isso aí, trabalho, entrega de trabalho, fiscalização, comprometimento e, com certeza, ser a voz de vocês na Câmara Municipal enquanto a gente estiver ali trabalhando. Obrigada, vereador. Obrigado, Ana. Obrigado a todos.